Bota aí o esporte, Rogério. Vamos falar do esporte agora, do rubro negro. O papai da cidade, agora tu não tá feliz, né? O caça-se viriqueto preto. É assim. Ó, hoje, 7h15 da noite, o esporte pega o Flamengo, lá no Maracanã, pela 14ª rodada da Série A. Se bater o cibito defumado, o leão pode dormir como vice-líder do Brasileirão. E o principal reforço dos rubro-negros tá na cozinha. Solta aí, Eri, chuta, criança. Pra bola não entrar na rede. E você sabe quem é ele? Eu vi que esse é o nome dele, é. Luan Poli, rapaz. Tava na minha cabeça, mas sei lá, não tava saindo, porque... Tá aí o nome que todo torcedor do esporte tinha que saber de cor. Luan Poli. Ele é hoje uma das estrelas do esporte no Brasileirão. Desde que entrou no lugar de Maílson, há 7 rodadas, o time rubro-negro só perdeu um jogo. Coincidência? Longe disso. Eu sempre trabalho, trabalho e trabalhei muito pra isso. Então, a realização é realmente de um sonho, tá jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. E principalmente com a importância que eu venho tendo dentro do elenco. Como eu sempre falo, como eu sempre falei, toda vez que eu coloco essa camisa, eu tiro motivação, enfim, dos torcedores que hoje estão em casa. Que eu fico imaginando eles cantando casar, casar. Contra o Bahia, foi um bombardeio. Luan fez 9 defesas. 3 foram consideradas difíceis. Foi o goleiro que mais trabalhou na última rodada da Série A. Mas as boas atuações do novo paredão rubro-negro são cada vez mais comuns. Eu acho que o Luan tá construindo uma carreira muito sólida aqui no esporte. Tem tudo pra alçar voos mais altos. Jogo a jogo, o Luan sobe no conceito da torcida e dos estatísticos. O portal SofaScore, referência em números do futebol, deu a Luan a maior nota entre os jogadores que disputam a Série A. À frente até de Marinho do Santos, que tem 7,50. O goleiro rubro-negro tem média de 7,53 nos jogos disputados. Momento bem diferente do que ele viveu em 2018. Cria da base do Flamengo, Luan Poli chegou ao esporte ainda em 2018. Saindo lá da ilha de Malta, na Europa, pra que, pra ilha do Retiro, teve que suar a camisa pra mostrar que tinha condições de substituir um dos maiores ídolos da história do clube. Só pra contextualizar naquela época, Magrão era incontestável. O Leão lutava contra o rebaixamento. O torcedor queria reforços pra salvar o time. E eis que Luan Poli foi anunciado. O torcedor foi a internet bater forte contra o reforço. Um deles ironizou. Parabéns, estávamos mesmo precisando de um goleiro que só vai treinar. Outra tirou onda. Ele vai usar a 10? 10 necessário. E dois anos depois, parece que a opinião mudou um pouco, vamos dizer assim. O que ele está fazendo, nem a gente mesmo está acreditando, né? Defesas extraordinárias, tem salvado o time muitas vezes, como foi no jogo do último domingo. E a gente está muito feliz com as atuações dele. Mas dizem que não é bom elogiar goleiro antes da partida. E hoje tem jogo do esporte justo contra o Flamengo, onde Luan foi revelado. O Flamengo atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. E a gente vai entrar da mesma forma que vem entrado nos outros jogos. Focado, determinado, para executar tudo aquilo que o professor Jair pede. E quem sabe até sair daqui com resultado positivo. Aí, Fabinho. Luan Poli vai ser o novo Magrão da Ilha, tu acha ou não? Bora com calma. O Magrão construiu a história dele durante 14 anos. Só. Somente. Mas, ele está num ótimo momento, está numa excelente fase. E, sabe, aqui se deve isso em parte, Edu? A confiança de ter sido nomeado, digamos assim, titular. Porque, outra vez, no começo do ano, ele começou a temporada titular e depois revezando com o Maílson. Nenhum nem outro se sentiam titulares. E isso dava uma insegurança. A saída de Magrão deixou muita incerteza para todo mundo, né? É, mas já desde a Série B, metade para o fim da Série B, o Maílson machucou, o Luan assumiu, foi bem. Começou o ano, o Guto Ferreira e depois o Daniel Paulista fizeram rodízio. Na verdade, o Guto fez rodízio e depois o Daniel escolheu o Maílson. Sim. E ficou aquela. Quem é o goleiro titular do esporte? Ninguém sabia. Os dois ficaram oscilando e agora não. O Luan ganhou a posição e vai, jogo a jogo, ficando mais confiante, ficando mais seguro, né? E conquistando a confiança da torcida. Se vai ser um Magrão, a gente não sabe. Pode lidar no detalhe. Mas está bem. E, como o Matheus mostrou aí, é o goleiro que tem feito as defesas mais difíceis, a maior quantidade de defesas difíceis do Campeonato Brasileiro até agora. Obrigado.